E aí O que é isso? Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Você vai fazer xixi na gente? Você tá louco, amor? Pera aí Você viu alguma coisa? Não tem que ver nada Não tem que ver nada não Não tem que ver nada não Deixa ele, vamos Tira essa mão de mim Tá cheiroso até É, no meio de mão Que p*** é essa, meu? Perdoa O que que é isso aqui, meu? É, o que que é isso aí? É, veite Xixi, né, filho? Pai, você vai ficar discutindo aí Pioca aí, eu vou me pioca aí, eu vou me pioca aí, eu vou me pioca aí Ai Pai, tá, sem pressão Vai tomando c*** Que isso, cara? Que desculpa Que isso? Caramba, bebê Deixa eu te explicar O meu xixi é light Light seu c*** Eu achei assim Fala, João, beleza? Aqui no meu restaurante, cliente sempre tem razão Cê sabe, né? Pera aí, João, tô me chamando, eu vou atender a mesa ali Roda aí, roda aí, roda aí Pode sentar aqui, ó Fica à vontade, patroa Obrigada Você já comeu aqui alguma vez? Vamos rir, vamos rir nesse domingo Pegadinha inédita Tá Mas tem esse com carne, esse com carne é melhor Pode ser Arroz, batata frita Você já ganha a sobremesa Ah, então é isso, é isso 20 reais, você já pode me acertar? Que eu tô sozinha, a menina foi almoçar Já? É Aí você já adianta meu lado Ai Ah, maravilha Aqui, ó 30, certinho Já vou trazer no capricho, tá bom? Fica à vontade aí Vamos rir, vamos rir Pra beber, você vai querer alguma coisa? Não, agora não Aí no capricho Fica à vontade aí Tá bom? Obrigada Sua sobremesa já vou te trazer Beleza da produção? Claro, vou te trazer agora Vai comendo aí, fica à vontade, tá bom? Ó É o arroz doce, você prefere açúcar ou adoçante? Pra quê? Pra colocar no arroz, né? No arroz doce O que você prefere? Isso é arroz doce? Não, vai ficar agora, ó Tipo o açúcar, ó Ah, moço Não, não Já ficou docinho Ah, moço, tá zoando, né? Você é diabética? Não, não Chama o gerente que eu vou falar com ele Você quer que chama o gerente? Chama o gerente Tô aqui, prazer Seja bem-vinda, eu sou gerente Não, não, não Isso aqui é o que? Arroz? Eu botei açúcar, ficou doce Não, moço, não é, não é isso O quê? Não é doce, não é isso Meu Deus do céu Olha Dinheiro é doce Não, dinheiro é doce Não paguei isso, doida Que polícia Que polícia? Fala, patroa Desculpa a demora aí, que eu tô sozinho hoje O que você escolheu? Eu vou querer um prato do dia Ele já veio comprar Com a sobremesa, a promoção é boa Isso Só pode me acertar, é 20 reais Você já trago pra você Já pode me pagar? É porque eu tô sozinho, sem ver correr E eu demorei pra te aprender por causa disso Tô sozinho hoje Mas você vai gostar, no capricho Tá bom? Só um minutinho Fica à vontade, viu? Obrigada Se quiser alguma coisa já te trago Come aí que eu já vou te trazer, tá bom? Espera um pouquinho só Ó a sobremesa! Chegou Aí ó Açúcar adoçante É arroz É arroz Arroz puro? Mas não seria arroz doce? Não, arroz puro não, ó Agora ficou doce Aí ó Espera aí Ih, tá na comida, desculpa Vai Você prefere adoçante? Desastrado, hein? Você quer reclamar do que? Não é arroz? Isso é arroz doce? Tá pouco, né? Põe mais, não tem problema não Cara, tô... Ó, 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 ó Doida Você tá maluca? Que que é isso? Ô produção Tá louca? Que que é isso, ô maluca? É louco Oi Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube Você vai se divertir